Galera, agora a live stream tá sendo lá na NibuTV, tá? Lá eu posso brincar com vocês, posso trazer conteúdos que eu não trago no YouTube, posso trazer dicas ao vivo pra vocês antes de lançar os vídeos, principalmente jogar com vocês. Se der tudo certo, provavelmente eu vou estar fazendo um sorteio pra vocês de gift card. Então já cria sua conta na NibuTV, segue PentagramaSG e o link tá aqui na descrição pra você acompanhar a live por lá. Te espero lá, hein? Fala, galera! Beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, guys, a gente vai falar pra vocês sobre qual é a composição de ataque muito, muito, muito boa atualmente na data desse vídeo. Então presta atenção, olha quando eu postei esse vídeo pra depois daqui meses ou anos você não falar Nossa, mas isso aí tá desatualizado, então, nossa, isso aí tá ruim, não sei o que, tá? Beleza? Então é o seguinte, galera, antes da gente começar a falar, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais, você tem mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, inclusive sobre a área F2. E dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, deve ter muita dica no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo. Marca pra receber todas as notificações. Assiste todos os vídeos, bota em prática e com o tempo você vai ver a sua melhora dentro do jogo, tá certo? Não deixe de entrar em três discords importantíssimos sobre a área F2. Em primeiro lugar, eu, lindo, maravilhoso. Em segundo lugar, o Discord oficial do jogo, tá? E em terceiro lugar, o Discord brasileiro do jogo. Todos os links estão na descrição aqui, então entra lá pra você montar seu time, montar seu clã, conhecer novas pessoas. Saber de informações também. E ter suporte, claro. Agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. É o seguinte, guys. Vou tentar ser o mais objetivo e direto com vocês aqui. Eu vou dizer diretamente pra vocês quais são os operadores que são importantes numa comp de ataque. No próximo vídeo eu vou falar sobre defesa, tá? E vocês vão entender tudo porquê, tá? O Magnet e o Volcano sempre tem que ter na sua comp. Por quê? Porque é o seguinte, galera. Os dois são suportes, tá? Mas um é um suporte Breacher, que significa que ele vai abrir as paredes reforçadas. Enquanto o outro, que no caso é o Magnet, ele vai ser um suporte no qual ele vai ajudar o Volcano a abrir as paredes. Por quê? Porque você vai usar a sua granada de pulso eletromagnético, que é o PEM, pra você tirar qualquer Gert que corte sinal ou destrua Gerts do ataque, certo? Então, o Magnet você vai usar na parede, para que o Volcano abra as paredes. Então, esses dois operadores são essenciais. Então tá faltando os jogadores matadores, que são entry fraggers, tá? Galera, é muito bom que tenha o Wildfire, tá? Porque o Wildfire, ele é o tipo uma Ashe do Rebel Six Siege. Então, a Ashe é agressiva, a Ashe tem o seu Dard explosivo, assim como o Wildfire também tem. Então, ele vai abrir várias rotações, paredes, enfim, rapidamente e a longa distância, pra poder conseguir abrir um rombo e ter pixel ou, enfim, entrada para o Bomb, pra matar os jogadores que estão lá dentro, tá? Inclusive, o Wildfire, ele tem três de velocidade e um de armadura. A armadura dele faz com que ele tanque um pouco menos de HP do que os outros personagens que tem dois de armadura ou três de armadura, mas, em compensação, a arma dele, o Gert, é maravilhoso e a velocidade também, certo? Um outro personagem indispensável no time, tá? É o Hammer. O Hammer é um personagem intermediário, eu vou explicar pra vocês num próximo vídeo aí o que que é, digamos que, a função intermediária, tá? Mas dá pra você fazer suporte e entry fragger com ele, tá? Então, assim, já falamos, então, de Magnet, Volcano, Wildfire e Hammer. Tá faltando mais um personagem. Se você quer fazer jogadas de plant, tá? Você pode usar o Baldr, por quê? Porque ele vai ajudar a proteger os tiros, marcar os jogadores dentro do site, pra vocês conseguirem segurar ali a bomba sendo plantada. Se vocês quiserem fazer jogadas por janelas ou áreas externas do próprio site, ou no caso do edifício, o Hawkeye é a melhor opção. O Phantom pode ser um bom personagem. Eu só não coloquei ele como indispensável, porque você pode usar outros personagens pra fazer outras estratégias, como eu estou dizendo nesse exato momento. Mas o Phantom, ele vai ajudar a descer um pouco a vida dos jogadores, tá? Porque dependendo da vida do jogador inimigo da defesa, e dependendo da arma que você está utilizando no ataque, como, por exemplo, a Magnet, se você vier aqui nela, só pra vocês entenderem, ó, a arma dela tem 47 de dano. 47 mais 47, 94. Se você tirar 10 de vida de um jogador, e você dá 2 tiros com a Magnet no peito, o cara morre. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, às vezes o Phantom combina muito também com a Magnet usando essa arma, tá? Fora que o Phantom utiliza o seu gadget pra rastrear os jogadores durante 10 segundos. Então, assim, é um operador também muito importante, que você só vai dispensar se você quiser fazer outro tipo de estratégia, mas a galera tá usando muito. Então você pode até colocar ele dentro dos indispensáveis, mas você pode tirar o Hammer ou o Phantom, de repente, se vocês quiserem colocar o Panther pra ser um tanque dentro do time, e a arma dele é excelentíssima, ele pode fazer, digamos que, rush rápido entre portas e janelas ali também, e surpreender inimigos. Então a gente vai ter também o Flash, que eu acho mais, assim, que ele só dá um terrorzinho dentro do site, assim, tá ligado? Mas é fácil jogar contra ele, porque como é mobile e a galera não sabe jogar o jogo ainda, então é bem fácil matar o Flash. Na hora que a galera aprender a jogar direito o jogo, talvez vão aprender a jogar direito de Flash. Então, assim, a estratégia com o Flash é mais essa. É você tentar entrar no site, deixar os caras preocupados, porque é um cara de escudo, ele não toma dano, entre aspas, tá ligado? A galera não sabe jogar ainda contra escudo, então fica, né, tipo, meio que desesperado. Qual é a estratégia que você pode utilizar com esses cinco personagens? Você vai utilizar o Phantom no início da rodada ali, enquanto eles estão reforçando, pra você ver tudo, marcar todo mundo, e dar choque em todo mundo. Na hora que a partida começar, quando vocês estiverem próximos do Bomb, vocês já podem utilizar o Gatet do Phantom pra marcar os jogadores durante 10 segundos, os jogadores que foram acertados, obviamente, tá? E aí, você vai utilizar o Volcano e o Magnet pra abrir paredes reforçadas do lado de fora, enquanto o Phantom fica cuidando de um corredor ou de um lado. E aí, o que acontece? O Wildfire, ele vai ruxar pra chegar perto do Bomb, mas procurando jogadores Lurkers e Roamers, se você não sabe o que é isso, é só você olhar no meu canal do YouTube, porque tem vídeo ensinando como jogar assim na defesa, tá? E enquanto o Wildfire procura esses jogadores, tentando não acontecer o Costinha, o famoso matar de costa, o Hammer pode estar no último andar em cima, ou em cima, no caso, do andar onde está o Bomb, pra fazer a jogada vertical, porque ele pode usar a ariete dele pra ficar abrindo vários pixels ali na vertical e tentar matar os jogadores lá de dentro. E aí, enquanto você tá abrindo o Bomb com o Volcano, o Magnet tá dando o cover de outro lado, o Phantom tá dando o cover de outro lado, o Wildfire tá caçando os Roamers e o Hammer lá em cima ajudando o Volcano a tentar pegar esses jogadores lá dentro, o Magnet, ou sei lá, o Phantom, ou o que seja, sendo que um tem sempre que ficar de olho pra dar cover pro outro. Então, os jogadores que já estão lá dentro vão ficar totalmente desesperados ao ver que o Wildfire, e até os jogadores que estão fora dentro do Bomb, vão tá matando seus companheiros de equipe, que são Lurkers e Roamers. Vai sobrar só os âncoras, e geralmente são dois âncoras dentro do Bomb. Se todos os Lurkers e Roamers morrem, vai sobrar 2x5. E aí mostra que sua estratégia funcionou por enquanto. Agora falta só você matar os jogadores que estão lá dentro, ou tentar expulsar eles e pegar eles na hora que eles estiverem saindo do Bomb, ou já estão lá fora do Bomb. O importante é você fazer o objetivo, é plantar, é abrir o Bomb, é entrar lá e plantar. Se vocês matarem, é somente consequência de uma boa estratégia. Beleza? E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comece a utilizar esses 5 Operadores, porque eles são muito importantes, tá? Eu não tô desconsiderando usar Baldur, Panther, Hawkeye e Flash. Só tô falando pra vocês que você pode fazer estratégias diferentes com esses personagens, mas o meta atual, na minha opinião, é utilizar esses 5 personagens que você pode fazer muita jogada. Certinho? Gostaram do vídeo? Deixa no comentário aqui o que você quer aprender, se você gostou do vídeo, se você já testou essa estratégia que eu passei pra vocês, e se funcionou ou não funcionou e por quê. Beleza? Não se esquece, live todos os dias lá no Animotivídeo às 9 horas e eu conto com a sua presença. Eu vou ficando por aqui, um abraço, falou e até mais. E aí e aí e aí e aí Obrigado.